Olá pessoal, tudo belezinha com vocês? Alguns seguidores do canal pediram o passo a passo desta pintura indiana em peças de cerâmica como ela era originalmente quando eu fiz o curso há muitos anos atrás. Atualmente é que eu andei adaptando a técnica para outros materiais, como os pratos de vidro, cujo passo a passo está num outro vídeo, as garrafas, cujo passo a passo também está num vídeo separado, as garrafas PET. E eu falei num destes vídeos que se pode borrifar álcool sobre a pintura molhada para fazer efeitos como estas bolhas. Então alguns seguidores gostariam de ver como eu aplico o álcool sobre a peça. Então eu vou demonstrar desde o início todo o passo a passo, para que aqueles que queiram executar a técnica em casa possam fazê-lo sem dificuldade. Combinado? O primeiro passo é selar os poros da cerâmica. É passar uma camada que impermeabilize o material, porque senão a argila vai chupar a tinta. Ela precisa ser selada e nós podemos fazer isto com goma laca ou com alguma tinta branca para artesanato, alguma base branca qualquer, TVA, acrílica ou um selador. Mas como eu tenho goma laca, eu vou passar uma camada e esta camada de goma laca vai impermeabilizar o material. Como nós temos que passar embaixo, em cima e de todos os lados e aguardar a secagem, Eu vou fazer esta etapa em todas as peças e depois eu volto com o trabalho já concluído, combinado? Depois da secagem completa da goma laca, nós podemos observar a diferença da superfície. Vejam como ela brilha, sinal de que os poros foram todos selados. Depois da secagem completa, então, da goma laca ou da tinta base que vocês escolherem, Nós vamos ao segundo passo da técnica, que é a aplicação da tinta branca. Quando eu demonstrei o passo a passo das garrafas, eu apliquei a tinta látex como fundo para a pintura indiana. Mas na cerâmica, eu vou aplicar uma tinta esmalte, esmalte sintético, de qualquer marca. Essa tinta deve ser muito, muito bem misturada, porque quando ela fica parada há muito tempo, os elementos se separam. Então, a gente precisa misturar muito, muito bem. Usem luvas. Talvez, nós tenhamos que dar duas de mãos desta tinta esmalte. Porque a cobertura deve ser muito perfeita e uniforme, para que o terceiro passo da técnica fique perfeito, que é a aplicação das anilinas depois. Quando nós passamos tinta nas peças, nós temos que sempre fazer a previsão de como nós vamos descansar a peça até a secagem. Se em pé, ou de cabeça para baixo, e devemos deixar aquele lado sem tinta. E completar depois, quando o resto já secou. Ou nós podemos equilibrar a peça sobre o gargalo de uma garrafa. A parte de dentro da peça. Esta peça, por exemplo, eu não vou pintar embaixo e nem onde eu estou segurando. Isto eu vou completar depois. Seguro por aqui, passo tinta em toda a peça. Deixo secar. E mais tarde, eu continuo o processo, quando eu já posso pegar nesta parte pintada. Aí, eu completo as outras partes. Se não, nós ficamos sem ter onde segurar direito a peça. Eu já posso perceber que a cobertura não está sendo muito perfeita. Eu vou ter que passar duas de mãos da tinta esmalte. Então, este processo, ele é um pouquinho longo. Eu vou agora passar a tinta branca em todas as peças. E talvez a segunda de mão também. E volto depois do trabalho concluído e seco. Combinado? Depois da secagem completa, da segunda de mão da tinta esmalte, as peças estão assim. Parecem, de fato, esmaltadas. Vejam que bonito fica o acabamento com esta tinta base para a pintura indiana. Agora, o terceiro passo da técnica é a aplicação das anilinas. Que é a parte mais divertida e mágica dessa técnica. Porque os efeitos são surpreendentes. A gente nunca sabe o resultado que vai dar. Usem luvas, tenham a mão bastante pincéis. Porque cada vez que nós trocamos de tinta, nós precisamos limpar muito bem os pincéis em álcool puro. Se nós temos um pincel para cada cor, não é necessário cada vez limpar o pincel. Combinado? Então, na primeira peça, nós vamos observar como eu borrifo o álcool para dar aqueles efeitos de bolhas sobre a peça. estes claros que alguns seguidores do canal estavam muito curiosos em ver. Vamos começar com um pouco de anilina roxa. Nós podemos aplicar em pinceladas longas ou pinceladas curtas. Isso vocês vão descobrindo durante a prática. Quais os efeitos mais bonitos? Vamos agora colocar junto um pouco de laranja e um pouco de verde. são tudo brincadeiras e experiências. As tintas vão marmorizando entre si. Vamos agora colocar um azul. Estão observando como elas escorrem uma para dentro da outra? se nós não gostamos do resultado, nós passamos álcool puro. eu estou fazendo apenas uma experiência para mostrar como as tintas se comportam. não faz mal se elas escorrem porque onde elas correm vai dar algum efeito. donc o é e e e Tchau, tchau. Aqui eu tenho álcool puro. Estão vendo a química acontecer? Estão vendo a química acontecer? Tchau, tchau. 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 No pote aqui. Com esta técnica, nós nunca podemos esperar duas peças iguais, não dá certo. Não se consegue fazer um conjunto, apenas com as mesmas cores, mas os mesmos efeitos não. Eu vou dar uma borrifadinha com álcool, bem de leve. Para dar bolhas e claros em apenas alguns espaços. Estão vendo? Enquanto eu não passar verniz nestas peças, o efeito continua agindo. Até que ela esteja completamente seca. Olha como já mudou aquela peça. Se eu agora não gostei da forma como está se encaminhando a combinação de cores, a marmorização, eu vou lá e passo outra cor por cima. E já vai dar outro efeito. Vamos passar um castanho aqui neste roxo. E aí Vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Essa técnica, ela é como que uma obra aberta, até que se passe o verniz. A gente sempre pode acrescentar alguma outra cor. 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 Depois das anilinas bem sequinhas, eu apliquei verniz para dar acabamento. Eu escolhi o verniz. As folhas do álcool. Cada um pode acrescentar alguma outra cor. As folhas do álcool. 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 Aqui estão as folhas do álcool. 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 Neste potinho eu usei apenas os verdes e azuis, lembram? Então, esta técnica é composta de quatro passos basicamente, a impermeabilização com alguma laca ou alguma base branca que vocês escolherem, o segundo passo, a aplicação da tinta esmalte branca, o terceiro passo, a aplicação das anilinas e o quarto, o acabamento com verniz. E aí temos esta linda técnica com efeitos surpreendentes. Para aqueles que não acompanharam o vídeo da preparação das anilinas e todos os outros vídeos onde eu apliquei esta técnica da pintura indiana, eu vou deixar o link na descrição deste vídeo, combinado? Então, até o próximo vídeo, pessoal! Espero que vocês tenham gostado! Tchau, tchau! Música 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 Música